E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Tá ligado, maluco, que o Prado já vai te bater na sua house. Eu não sou o Play, nesse lock eu acabei de dar pause. E você acabou de perder e foi pro gordão. Eu não sou o Play 2, eu sou o Play 5, sou a nova geração. É bom, você vai tomar na cara, você tomou de encontro. Conta o Prado, a rajada é de bala, já volta pra sua casa. O caminho, da estação ao barranco. Se eu sou o Play 2, hoje eu pego no tapa, você vai pegar no tranco. Eu vou ter que falar, você não é cabra da peste. Você representa a norte, eu represento a leste. Sabe por que? Vou te dizer qual que é da parada. Você não entende, ô meu parceirinho. Sem maldade, você não entende nada. Eu já vou ter que falar, você é o Play 5. Sem maldade, seu versão eu não tô vendo. Olha as ideias, você não é Atari, você não é Play 5. Eu sou o Nintendo. Não, não, não. A gente é facinho, sabe mano, nesse sapatinho. Eu já vou ter que falar, no que hoje você se perdeu no caminho. Sabe por que que a rima é o enredo? Sem maldade, meu parceiro, aqui é um cedo. Eu olhando pra sua cara, sem maldade, em você vejo medo. Eu já vi que você é um MC, que não vale nem o que veste. No primeiro round, você já tinha dito que eu sou a norte e tu a leste. Tá firmão, eu tô aqui na leste e eu tô te batendo. Quando tu for na norte, eu tenho certeza que vai tuas pernas tremendo. 5, 6, 6, 2, 1, Viva! Eu vou com as pernas tremendo, sem maldade eu vou ter que explicar. Eu vou estar com as pernas tremendo, de tanta surra que eu vou ter que te dar. Sabe por que você se acostuma? Hoje seu verso aqui não vale a pluma É porque pra mim cê fala demais e na minha frente cê não é porra nenhuma Ainda bem que pro povão eu sou tudo e mais um pouco E por isso que você apanha pra mim, eu sou tudo e mais um louco Cê tá falando até que tinha visto medo em mim, no R.A.P Mas é você que tá travando o olhar e só tá refletindo você Sem maldade é que cê tá fudido É porque você tem a voz do povão Jesus andava com 12 e foi traindo Sabe por que que eu vou te dizendo? Sem maldade é que eu sou sensei E quer falar as coisas sem maldade parceiro, cê fala tudo que eu já sei Cê tá ligado parceiro que agora cê toma e o brado tá na luz Não me compare com os cara que tacou pedrada lá na cruz de Jesus Que nós é diferente e você toma e é na sua hemoglobina Nós não somos guerreiros como exército de Roma, nós é quadrilha da rima Comigo você não soluciona Sabe por que que você não entende? É que eu sou Pelé, você é Maradona Hoje eu vou te batendo e o seu corpo já vai parar em coma É porque cê não entende parceiro que é a voz da plebe tomando Roma Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários Os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmãsulo HD Então bora lá continuar com o vídeo Basta o flow, deixa tocar o funk que é minha vertente Que os moleque é desenrolado, pois o funk nasceu lá na Tiradentes Olha o livro, sou mãe de nada, por isso mesmo que eu sou Tiradentes Sou mão de nada, só que você perde, você é sensitiva, matei a vidente Ei, então já sigo fazendo freestyle e pornote espanca Eu pego, puxo a rima na minha mente e a planta, o W arranca Falou de mãe de nada, eu tenho a mão santa Raven tem a visão, levou call e pra casa branca J maldade, cê não arruma Meu parceiro, tô vendo cê se esforçar e não tá rimando porra nenhuma Não sou Yu-Gi-Oh, mas vou te desmimbrar igual o Exodia Cê falou que o funk é sua vertente, só ganha de mim se fizer uma paródia E vim todo flow do funk antigo Porque veio da Tiradentes, mas não vem de você e o rap eu trago comigo E agora meu parceiro, na sua quebrada Cê não tem nem noção da perda, falou que você é mão lisa Com mão leve, vai pro ego, mão negra Ah, meu parceiro, agora você já desfila O funk te levou da pré-fase Porque cê lembra que cê foi mochila Lá na merda que nós fez a dupla Por isso mesmo que eu vou te explicar Tem mochila que serve de âncora Eu faço a rima pra me levantar Aê, cê não sabe o futuro Se garante no seu e fala um monte do meu Mano, sobre o passado, para de ser burro, cuzão Quem vive de passado é museu E daí que você me encarregou Na hora que na mãe precisou Cê tinha que responder e cê bunda molô E você que não fez nada Chegou na final e bunda molô Desde a primeira fase Se não fosse eu Na sua dupla Você não passava Ficava no quase Só que amigo Ele falou que o esforço não vale de nada O arrombado Esforço não vale de nada Fala isso pro melhor do mundo Cristiano Ronaldo Posso não ser o melhor Mas na mente eu sou E sem maldade Também sou aluno Só que nessa escola cê não é professor Então fica tranquilo Porque meu parceiro Nesse assunto cê é frustrado Cê quer falar que me carregou até a final Pra chegar e tomar um sacode pro prado Não é o sacode pro prado Meu parceiro a gente desenrola Cê falou que eu não sou professor De fato eu sou o aluno da escola Por isso cê apanha agora A ideia aqui é promissora Quem ouviu já escutou Com aluno nota 7 É o terror da professora Sem maldade meu parceiro Pra mim nenhuma batalha vai ser perdida O aluno nota 7 Mandou 7 vezes essa rima repetida E o bagulho é louco Dentro de sua quebrada Vem te amassar e acabar com a sua pose Porque aluno nota 7 Nunca vai competir com aluno nota 12 Vem te amassar e acabar com a sua pose Cultura é rupestre Cultura é rupestre Cultura é rupestre Vou ganhar a aldeia de pisor aqui na leste Que no primeiro round eu perdi pra tu Confesso que cê me amassou na batalha Mas o jogo vai virar Assim como a chuva do céu azul Que você me bateu no primeiro round é verdade Mas que você vai ganhar é uma falácia Eu vou virar o jogo Cê tá achando que ganhou Cê não agente o Brasil contra a Croácia O que momento Que ele perdeu no segundo round Ganhou, ganhou, ganhou Vai perder em que momento Daquele que você no jogo não teve discernimento Então faz igual o Brasil contra a Croácia Vai perder o gol nos últimos do segundo tempo Caralho Tá vendo aí porque cê tá travando Eu acho que é o ego te sufocando Porque aqui desceu do salto Cê poderia dar 2x0 Mas a prepotência falou mais alto Porra Não, Logo Você que foi burro e falou do jogo Aé, parceira Sou cristalheira Eu só não falei isso Que eu torço pro Brasil, porra Eu sou brasileira Porra Sabe por que cê é brasileira? Eu vou te comparar Se é que nem é o Neymar Sempre jogando mal E sempre se lezona Próximo do carnaval Se quiser mentira Põe tudo pra trás Ê, Ê, Ê Sui repona Oi, Ei, Ei, Ei Eu sou brasileira não pelo seu jogo Cê não tem o oco Escuta as velhas dunca Carceira, eu sabia porque Eu sou brasileira Que eu posso apanhar nessa porra Só que eu não desisto nunca Morra Corra! 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 Aê! Parabéns, Evisa! Você ganhou e rimou em cima do beat! É isso mesmo! Os caras puxam a brecha por nada! Parabéns, rapaziada! Mas não entendi! Aê, combina! Aê, rapaziada! Aê, rapaziada! Aê, rapaziada! O bagulho é o seguinte! Eu não dei nenhuma brecha, tá ligado? Nenhum momento eu falei nada! Só porque eu falei de jogo que vocês estão baianos! Tô nessa porra, tem sete anos! Já fui pra dois nacional e não é carteirada, não! Pra me baianos nessa porra, só se eu der brecha ou se eu vacilar! Aê, calma aí! Não vai te calmar não, que nem meu aniversário! Aê, qualquer pessoa que tiver algum bagulho pra resolver comigo, foda e fora, certo? É isso mesmo! Pode amar! Eu não vou levar a mal! Vou rimar do mesmo jeito, porque eu sou profissional! Quem me baianou, não leva o coração agora! Eu vou rimar tanto que vão pedir foto lá fora! O seu quase, amigo, é só as ideias! Mas sua batalha é comigo, não é com a plateia! Aê, calma aí! Por isso que esse é o fuck! Esquece o segundo round e comece a focar no seu ataque! Eu já tô focando! Cê tá panguando! Em que momento quem tá gritando, eu tô atacando! Se cês gritaram desculpa, não foi em brasa! Minhas mamas ensinou a não levar desaforo pra minha casa! A minha também não, parceiro! Por isso que ele tá rimando! Eu não levei o desaforo! Por isso você tá apanhando! Só que você não entende que a rimar é avalanche! Você não tá aproveitando se a plateia te deu segunda chance! Você não entendeu como segunda chance! Seu erro não foi meu! Eu já ganhei a aldeia! Fui pro nacional sem besteira! Não teve segunda chance! Eu fiz valer na primeira! Toma sua dose de uísque! Se você quiser uma rima, parceiro, você diz que diz que... Até porque você não entende, comemora com uísque! Já ganhou o nacional, mas nunca ganhou da alegria! Sabe por que? Pra mim cê é preservada! O nacional é sonho! Levis que é piada! No ganho nacional, pra mim tá tudo bem! Ganhar batalha de tu não é mérito pra ninguém! Não é campeana! Eu sou piada! Por isso que agora você se prepara! Te usando pra cá! Bate em todo mundo que riar na minha cara! Agora você não entende? Cê mete o louco! Então dá risada que eu sou a próxima mina no topo! Obrigado a todos que gostaram do vídeo! Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos! Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal! Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho! Tamo junto! É nóis! Falou rima! Eu sou o Agadek! Eu sou o Agadek! Obrigado.